oi tudo bem então bora continuar e é esse tecnicamente esse seria o ginásio mais fácil né se eu não tivesse tirar a merda do do eu esqueci nossas que rendem se velho ninguém aqui tem rendem se não ninguém tem rendem net não precisa de rendem que rendem se eu vou não porque vai perder muito tempo então bora bora ai ai eu tenho que lembrar que tá bugado um negócio lá ok um dos carinhas tá bugado tem que lembrar qual que é eu tenho que lembrar qual que é velho eu não posso ir no carinha bugado se lembra não sei se tá bugado ainda ok até miste aqui mas com um bobo bim e bobo bim você também aí dragão né putz ele é dragão nossa dragão meu deus do céu ok de novo beleza olha que gostosa velho meu deus isso aí é para levar para casa meu e daí é para levar para casa mesmo meu deus é que engotou assim dentinho até velho tem dentinho nossa nem tinha para levar para casa e para cama também ué o que matou de hitskill agora velho entendi ok né matou de hitskill liquidation que que é isso é um ataque físico é um ataque físico é bom melhor que uma bobo bim porque é né ela é física eu acho né eu lembro que ela é física será que ela é física eu acho que é né bora eu acho que ela é física né eu acho nossa tá leva o 50 né né leva muito alto intimidate ai eu vou bobo bim e liquidation extrem speed obviamente né porque marca 9 a canine aprendi levou aprendi extreme speed no level 1 né não acontece liquidation bolinha gigantesca com dois balões né nossa alguém evoluiu aí eu achei que ela tinha evoluído ai que gotosa que que é isso aparentemente água né é tipo fogo no caso né parece água era azul era azul era roxo né mas é perto vai é perto deixa eu tirar você bora tascar a cavalo na que deixa eu não sei porque não de uma vez bugou na última vez veio um cara super bugado então né eu acho que vocês me perdoa ok aquele cara de ó ele é bugado não podemos falar com ele ok cara bugado aqui tem cara assim eu sei onde que tá os negócios mas né eu quero batalhar por causa da XP eita nós justa aqui meu deus velho justa que a gente tá tentando falar falar alguma coisa para o youtube não não banir a tiff mas digamos que né você não levanta mais simples assim você não levanta mais se encontra com aquilo ali não você não levanta a arte não não levanta não a irmão ferna e gotosinha também bonitinha vai o tipo fogo tão tão igualmente iguais aos tipo água né ai igualmente iguais é é o pronasmo foda hein tiff parabéns ai é gotosa de novo ai é porque é quente né mas tipo água ela não quer molhar a roupa e a outra não tem porque usar roupa porque tá quente é igualmente igual velho e a coelhinha também coelhinha nossa errou ah porque tem misto né tipo eu tô duvido ué porque tá errando velho não é 100% de acúria sim não é 50 é 50 tudo é 50 agora que é uma merda né e bora vem pra cá que eu sei que é pra cá e não é pra cá não não é pra cá ai que merda tiff errou tiff não lembra tiff não lembra o básico velho que lá acho que ela vai aprender um ataque dragão legal velho eu acho que ela aprende será que eu aprendi e a farion tem muita defesa física então tem da special ok continua ai ok continua aí matou perfeito matou perfeito mataste nossa tem mais velho leite wiki mas é fácil e morreu sorte que eu só acho que eu não errei porque esse bicho ai ia atacar um o elo isp que tiff ia ficar bravo pelo resto da vida velho vem pra cá cuidado que aquele cara é bugado não fala que o cara é bugado tiff não tem que usar outra né porque ela é ok ele vai começar com eu não tenho rendence né não tenho rendence ele vai começar com o turco então bora earthquake bora earthquake bora eu vou começar com o turco com o sunny day então earthquake né não tiny tales é a mesma coisa né sunny day mesma coisa earthquake vai matar matou ok porque o surf não vai ser efetivo agora né cavalona e bolinha round 1 continua eu sei que ele é mais rápido né tá não não é nossa nossa sapinha foi mais rápida velho meu deus nossa magmortar velho nossa não quer apelar mais não as coxa desse bicho velho não quer falar mais não ai meu deus eu sei tá macargo eu sei que esse bicho não troca tiff mais aqui ó esse bicho ó resiste a fogo eu sei disso mas né a nossa inicial ai tiff a inicial tá derrotando tudo bem vindo a pokémon bem vindo a pokémon eu sei que isso não vai ter uma olhadinha a pokémon tá lá no final a pokémon qual a novidade qual a novidade aí o mola e mais um turco turco bora perfeito que a minha leva 50 também ok perfeito De boassa Ok, que bonitinha Já foi também, né Você tá tudo full água Acho que essas vezes não devia Tipo, ai nossa Tiff O seu time com 6 pokémon de água Venceu o ginásio de fogo, né Nossa, não era pra vencer fácil Ah, esse aqui não é Firehead não, esse aqui é Emerald Emerald é Esse jogo é difícil, então, né Tem que usar essa porcaria desse Desse, cadê o item Expedivider, tem que usar Porque esse, né, é injustamente Difícil Eu já fiz uma série sem Sem isso, sem esse item Aqui não vai ter nenhum tipo água, né Porque eu não vou nem Ah, mas aí eu falo, ah, não vou nem perder meu tempo Mas, né É bom, é bom perder o tempo, vai Ah, e não fala Não dá nada Aqui tem o fóssil também, mas, né Fóssil, dane-se o fóssil Será que vai abrir o negócio Fóssil, ah, não sei Stardust Deixa eu usar uma porcaria de um rapel Porque, né Eu só quero os treinadores daqui E tasca a A Você Pronto Porque aí, XP Porque ela ganha mais XP, obviamente, né Hipopotas Aí Bububim Esses bichos tem mais evasão também, né O que é uma merda O que é um lixo, velho Eu acho que eu tô aqui só pelos itens Ai, eu tenho que Ai, eu tenho que enfrentar o papai ainda, né Eu tenho que enfrentar o papai Verdade O Sombra Levo 60 Levo, quase levo 60 Também, né Eu acho que o Sombra Tá meio pelão Mas eles não levam 35 também Ai, ai Vocês sabem O sacrifício que o Tiff teve que fazer Ai, na outra série O que é uma merda, velho Na outra série Foi, foi Nossa, foi um grind Foi um grind Tão grindado, velho Que, meu Deus Tiff não aguentou, não Tiff Quase perdeu a paciência Ai, agora que eu percebi Ela tem um Um buraquinho aqui, velho Um bonitinho Eficiente Não, nem um pouco Mas, né, bonitinha Não é eficiente Não é bonitinha Vibrava Dragon Breath Porque, né Dá mais dano Aí A gente é dragão também, ó A gente vai ser no futuro, né A gente não é Olha Eu não lembrava que tinha isso aqui, não Viu Olha E eu também não lembrava que a sombra A gente podia prender, viu Tira o Rock Smash Tom, ataque de Olha Tem uma fada na sua frente Você quer destruir ela? Eu quero Tá aí Ai, ai É bom contra a case aqui Contra a fada Contra a planta Aí, ó Se mandar um tipo planta Ela Ela mata agora Ela consegue matar Olha que eficiente Que ela é Agora ela imune a planta Imune não, né Pelo amor de Deus Mas, né Ela vence de planta agora Ela só fica girandinho Girandinho Cluster Ai, que gotosinha também, velho Que gotosinha Ok E vocês me falam Se vocês querem Tipo, ah, na próxima série Tipo, eu não quero que você usa O Expedivider Por quê? Porque Você fica elevando muito alto Mas não assim, velho Ai, que gotosinha Eu acho que vocês querem mais Que eu use Pra eu mostrar as gotosinhas As gotos Ai, morri Ai, eu ia falar Ah, ela sobreviveu Não Não, não, não Não sobreviveu E por que eu mandei Um tipo elétrico, velho Por que eu mandei Um tipo elétrico, velho Porque, caramba Eu mandei um tipo elétrico Agora eu lembrei Que existe esse item Parabéns Você lembrou Que existe um 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 revive Aqui, dá um bobobinho Depois eu uso um brine Ai Dragon breath Crítico Ai Ela sempre Ela sempre Fica com 3 de HP Ela sempre morre Ela não vai conseguir Ganhar XP Nossa, mas ela não vai conseguir Deixa eu usar um Um revive Que eu quero essa XP 1500 Tá bom, vai Ok Vai uma Não vai ser efetivo, né Não Nossa, mas aí Ela Tipo Ela tem muito HP Mas dane-se o HP também Porque não é muito efetivo Ela não resiste muito Laser Focus Garanta Próximo golpe Ser crítico Então dane-se Fox Energy Velho Tô inútil Fox Energy Bolinha Levou Level muito Extremamente alto Claydol Olha pra ver se a gente consegue Aquajet De novo Ela não é muito resistente A momola Não é resistente Ela é gotosa Ela é gotosa Mas né Não é Relinguish Ai Eu não sei se eu quero matar ela Eu não quero matar ela Tadinha Eu não quero matar Sacrificar ela Velho Pra que o outro Fica bom Eu não quero Deixa eu ver se ela Tá com um item bom Certo Eu vi ela Não Ai é verdade Tem que deixar ela na frente Por causa do Por causa do dinheiro Velho Isso é bom ter lembrado Disso né Tiff Lá no Ginásio Mas agora é dane-se Agora é dane-se o dinheiro Já era o ginásio Agora vai ficar com Pouquíssimo dinheiro Parabéns Tiff Lion Rock Que eu achei que ia ser Super gotosa Meu Deus do céu Mas é só Bonita mesmo Bonita Tá bom também Né Mas nessa série Específico É que é As mais gostosas As mais gostosas Aqui também Pegar o Sandstorm Né Vai que funciona Vai Vai que alguma vez Não Ela não vai precisar Né A outra lá Ah Eu esqueci A Nossa inicial Ela não vai precisar De Sandstorm Vai Eu acho que não Aqui tem Protector Protect Must Protect Devemos Protect Que inútil também Né Só pra vender Eu não vou usar Um Hyper 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 Não irei usar Ok Onde que a gente tem que vir Mesmo Pra baixo né A gente já pegou o navio Então eu não tenho como vir pelo navio Temos que vir por aqui Ai Ok O que que mais eu tenho que fazer É só isso Se não me engano né Depois a gente vai ter que voltar aqui mesmo Usa Repel Repel Porque né Dinheiro Não é muito problema Deixa eu ver se não é mesmo Não é 20k Não dá pra comprar muita coisa né Nesse jogo Nesse jogo em especifico Por quê? Porque tem muita coisa pra comprar Ah Tem muita coisa interessante Tem muita Pokéball Pokéball não vai ser muito efetivo também né Só que elas são as Pokéballas de Água Essas são as melhores E eu já Nossa já Eu rushei Meu Deus Tipo nem percebeu Tipo já tá no próximo ginásio Zilpinder Zilpinder Beleza Deixa eu né Vai que eu morra Eu não vou morrer Porque pelo amor de Deus A gente tá com Quantos? É 6 Pokéballos No mínimo Não levo Ai meu Deus Microfone No mínimo não levo 40 Ai Ai então tá bom vai Eu queria o Waterstone Mas eu acho que eu só vou pegar o Waterstone lá no navio E eu preciso do Surf pra isso Então Bora Bora enfrentar todo mundo Porque esses caras Dá muito dinheiro Descharge Porque é o Que dá mais dano Ai Ai filha da mãe Ok Nossa deu mais Deu mais dano Por que? Será? Ai tem 3 Nossa Tem 3 Ai 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 Ok Tá com os dois Bobobins Vai Ai Pronto Resolveu Kame Lupane Ai Eu sei o que eu deveria fazer Eu deveria ter ensinado Um ataque lutador Ai Porque Nossa Esse daqui vai dar merda Viu Esse vai ser um ginásio Que vai dar muita merda Nossa Esse daqui vai dar merda Sorte que esse daqui Esse ginásio Ele é normal Eu não falo tipo normal Ele é tipo um ginásio normal Eu posso usar o item Eu posso sair a qualquer hora Que é né É justo Ai ai Os caras tem 15 15 pokémon Não Os caras tem 20 pokémon E eu não posso sair Pra me curar Ai Que bonitinha Ele é uma Healer Morreu a curandeira Bonitinha Mas morreu a curandeira Tadinha Ela tem uma cruzinha Na cabeça Bonitinha Ela ganhou quase HP E a Momo Ela ganhou 5 né A Momo Ela sempre ganha 5 Olha só As cochona Ai Eu esqueço Dessa merda Eu esqueço Dessa merda Nossa Ah Você quer virar dragão Agora Seu filho da mãe Ah Você quer virar Você quer virar dragão Agora Ah Você quer virar dragão Você virou dragão Nossa Você virou dragão Você virou dragão Ok Ok Ela tá Dando um pouquinho mais de trabalho Do que eu esperava Se eu dar um laser focus Pra matar com crítica Essa merda Tentar né Virou rocha E bobobim então Toma aí Trouxa Toma Nossa velho Meu Deus do céu Que Que né Que sacrifício Meu Deus do céu Era só uma Poligon 2 Velho Nossa Que merdinha De Poligon 2 Viu Ok Lantern Sai Né Porque né Não vai ser efetivo Dá um Ai Eu esqueci Eu não tô com o ataque Voltador mais Oh merda Ela também Ah Eu preciso de duas Waterstone Não Eu preciso de uma Waterstone E uma Scale Né Prisma Scale Nossa Não é verdade Né Tiff Nossa Tiff Tá boiando Aqui Ok Waterfall Aí Velho Nossa Tiff Tá boiando Muito Tiff Esqueceu Completamente Agora Nossa Eu achei que a chance De sobreviver É um ataque físico Né Ai Tiff Você esqueceu Que Ai O negócio Do hit kill Velho O cara Quer usar Hit kill Pra mim Então né Ah Você quer hit kill Beleza Então Olha pra mim Eu dou hit kill Então Eu também Ah Você dá hit kill É Você quer Dar hit kill Olha Eu dou hit kill Eu sou um smerg Eu tenho um monte de ataque É Dane-se Né Mãe Né Odeio hit kill Velho Esse pokémon Que Ai Eu tenho hit kill Olha pra mim Toma Então Que luxa Nossa Tiff Eu odeio A meu Beli Hipnose E Beli Drum Hum Tiff Ai Tiff É muito arriscado Eu sei que é arriscado Eu sei que é a pior ideia do mundo Mas né Tiff Que é Tiff Que é muito Velho Tiff Vocês não tem ideia Do quanto Tiff Que é isso Nossa Tiff Que é Nossa Contra um Taurus Ainda Velho Nossa E já era Só mais um Ok Eu vou Eu vou conseguir Essa estratégia Dane-se Tiff Que é Mostrar Essa estratégia Não Tiff Que é Mostrar Essa estratégia Para de me Tirar Muito dano Tome Hipnose E mesmo Se eu morrer Agora É porque Ele acordou Ok Hit kill Agora Ok Ela dá hit kill Em tudo Ok Ela dá hit kill Em tudo Ok Ela dá hit kill Literalmente Em tudo Velho Ok Vai dar Intimidate Também Mas Dá hit kill Ok Aí Velho É bom Aí Momola Também Aí Não foi Ruim Não foi Mas Foi 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 Mas Ai Velho Se bem Agora Não Pior Que tá Tipo Os ataques Bom Velho Quem pode Brandebol cup Ela não pode Desde quando Você pode Brandebol cup Sombrete Nossa Nunca 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 Saúde Isso Tipo Quando Ele pode Brandebol cup Overhit Não Energy ball Não Rony Klaus Não Fling Não 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 Quero Ai Tiff Ok Ah Sabe que Eu não Enfrentei Você Também É um Lixo Não Enfrentei Ele Também Oh A Tiff Quer Muito Velho A Tiff Quer Muito Não Dennis Chega Tiff Só mata Essa garota Logo Mata Ela Logo Velho Aí Pronto Nossa Dance Parce Velho Como é que Eu vou matar Um Dance Parce Velho Não Tem como Dar Hitkill Nisso Dance Parce Não Tem como Dar Um Hitkill Num Dance Parce Velho Ai Standard De novo Velho Só fica Com Indimidate Que Merda Indimidate Aí Frentou Pelo menos Ele tá Frentando Todo mundo Pelo menos Isso Vai Lantorne Falando Lantorne Sim Eu esqueci Tá O dinheiro Esqueci No fator Do dinheiro O lixo Sempre esquece Também Né Tiff Sempre esquece Do dinheiro Deixa eu ver Se tá vendendo Uma expulsão Aqui Vai Tá vendendo Hiperpulsão Deixa eu comprar Umas 10 Vai E Revive Dois Keep Rope Dois Repel Tá de boa De repel Também Ai Ai Tá de boa Tiff Tá de boa Bora 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 Deixa eu dar Um save Porque né Esse jogo Não se brinca Ai Tiff Não É Porque é bugado Mesmo Que Tiff Não quer Morrer Bugadamente A Tiff Que é muito Velho A Tiff Que é muito Velho A Tiff Que é muito Velho Ok Mudou Mudou Não é a mesma coisa Não Ok Tiff Mudou Blydron E Waterfall Ok Não Não tinha Ambipom Tinha Não Não tinha Com a certeza Que ele não tinha Ambipom Explode Bora Hitkill Hitkill Aí Ok Vai É uma estrada Ai Nossa Morri Não Não morri Nossa Esse cara ia dar um Brave Bird Que ia Cortar até a cama No meio Velho Nossa E não Ok Só os bugs Ai Vai matar Matou Ok Ufa Esse bicho é defensivo Velho House House Bucks Não brinca House Bucks Não Ai Falando em defensivo Nossa É verdade Tem o Slaking A Kami é mais sábado Que o Slaking Mas ela não sobrevive Ela não sobrevive Ah Sobreviveu Kami do céu Kami do céu Velho Eu te amo E tudo com uma estratégia Velho Vocês não podem falar Ah Tiff Foi ruim Não foi ruim não Pior que não foi na pura sorte Foi né Porque estratégia E Tiff Estratégia Tiff Muito estratégia Velho Tiff usou Aí ó Hipnose Deu certo também Viu Hipnose foi bom Hipnose foi bom E agora Todo mundo vai ter Surf Na minha vida Você tem Surf Você tem Surf Você tem Surf Bobobim Tira o Bobobim Né Ok Lantorne Ó Surf Toma aí Pra você Bolinha Se bem que a bolinha Não precisa né A Lomomola Também não Será que a Lomomola Não precisa Não A Lomomola Não precisa de Surf Mas o Brasil Tá que bom De água né Você não precisa Você precisa Você Não Não precisa Você não precisa Obviamente Você não precisa Assault Veste Você precisa Não Você não Precisa Não Você não precisa É Tá tudo de boa Ninguém vai precisar De onde o surf Mas com o surf A gente pode vir aqui Agora Mano eu tenho que achar Onde que tem um waterstone Nesse jogo Eu tenho que lembrar Eu vou pesquisar Aproveita que acabou o episódio Vai Eu só tô pegando aqui mesmo Os itens Eu vou pegar os itens Eu vou mostrar Dessa vez Pra vocês Como é que é surfar Com 500 500 Deixa eu comprar Mais Repel Também Falando nem Comprar Repel Né Tip Falando em Repel Comprar mais Comprar um Super 10 Super Repel Aí Pronto Porque eu vou surfar Até na Até na Não Na sua mãe Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tip Você já tem Já muita gotosa Aqui Não precisa Não precisa Disso Mas eu vou surfar Pra cá Eu vou surfar Pra todo mundo Enfim Briga de desistir E tiazinho E tiazinho Obrigado.